Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda é. E hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Econômica Cartões Vitalício, sem anuidade pra sempre. A Caixa entrou na onda dos cartões sem anuidade pra sempre. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você pedir os cartões da Caixa? É! E poder não pagar anuidade nos cartões? Veja, os cartões estão elegíveis à promoção. Veja! O cartão Platino Caixa Visa, o cartão Elo Grafite, o cartão Visa Infinity, o cartão Elo Nankin, pessoa jurídica e empresarial Visa, empresarial Elo, Elo Mais e empresarial Elo Grafite. Vamos ver aqui os cartões da pessoa física. Então você está vendo aí o cartão Gold Visa, o Elo Mais, o Platino Visa, o Elo Grafite, o Infinity Visa e o Elo Nankin da Caixa. Esses cartões participam da promoção do dia 3 de fevereiro, que é hoje, ao dia 28 de fevereiro. E os cartões PJ, empresarial Visa, empresarial Elo Mais e empresarial Elo Grafite. Gastando um acúmulo mínimo, conforme tabela abaixo, que eu já vou mostrar pra vocês, desde a emissão do cartão, às 10h23h59min, do dia 30 de abril de 2022. E não se preocupe mais com anuidade, fica isento pra sempre. Vamos dar uma olhadinha na tabela, que vai mostrar quanto que cada cartão tem que gastar pra não pagar mais anuidade do cartão, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Na pessoa física, o Gold Visa e o Elo Mais, Se você acumular gastos mínimos até dia 30 de abril, no valor de R$500,00, você não paga mais anuidade desse cartão. Já o cartão Platino Visa e o Elo Grafite, se você gastar até R$2.000,00 acumulado até dia 30 de abril, você não paga mais anuidade. E o cartão Visa Infinity e o Elo Nanquim, se você gastar R$4.000,00 acumulado até dia 30 de abril de 2022, você não paga mais anuidade desses cartões. E na pessoa jurídica, empresarial Visa, empresarial Elo Mais e Elo Grafite, se você gastar R$2.000,00 ou mais, você não paga anuidade mais desses cartões. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Não estão elegíveis os cartões de crédito da caixa emitidos na variante Diners Elo? Na variante Bandeira Mastercard e adicionais dos cartões comercializados antes do dia 3 de fevereiro de 2022. Portanto, eu que tenho Diners Club, não entro nessa promoção. Você que pediu o Elo Diners Club, não entra na promoção. Até o Elo Nankin, você pode ter o cartão isento para sempre desta anuidade. Tá certo? Portanto, está aí para vocês os cartões da caixa, e aí eu vou colocar uma sugestão para vocês pedirem o cartão. Esse cartão você pode solicitar através das agências da caixa. ou através do nosso parceiro, a Suane, correspondente da caixa aqui no canal, ou o nosso gerente, top, master, mega, plus, power, o Zênio Pessoa. É, vou deixar o e-mail dele para vocês arrepiarem aí de mandar e-mail para ele, solicitando o cartão Elo+, Elo Grafite, o Elo Nankin, o Visa Platinum, e se for aprovado aí o Visa Infinity, você terá aí os cartões para vocês. Não precisa ser correntista da caixa, tá bom? Gente, desses cartões, Gold Visa, Elo+, Platinum Visa, Grafite, Visa Infinity e Elo Nankin, os dois melhores, logicamente, que é o Visa Infinity, que te dá dois acessos no lounge aqui, e todos os benefícios da Visa, inclusive a sala VIP nova que vai inaugurar em Guarulhos da Visa, e o Elo Nankin, que te dá acesso à sala VIP em Congonhas, na sala Elo Advantage, e aos acessos, comprando com cartão a passagem aérea, à sala VIP do lounge aqui. Então, o Elo Nankin, além dos benefícios Elo Flex, que são os melhores, além de poder acessar a sala VIP grátis junto ao cartão Elo Nankin, e o Visa Infinity com dois acessos junto ao lounge aqui também. Então, os dois melhores cartões, como sugestão, pegaria o Elo Nankin, para depois tentar dar upgrade para o Elo Diners, né? Em seguida, eu ficaria com o Visa Infinity, depois eu ficaria com o Elo Grafite, com o Visa Platinum, com o Elo Mais, e o Visa Gold por último, tá? Então, seria a minha sugestão em colocação dos cartões. No empresarial, eu ficaria com o Elo Grafite, com o Elo Mais em segundo, e em terceiro, com o Visa Internacional Empresarial da Caixa, tá certo? Tá aí para vocês arrepiarem aqui, caso queira o contato do Zenio Pessoa, este é o e-mail para vocês mandarem para ele o contato, solicitando aí o cartão que você quer. dentre esses que eu estou dizendo que não tem anuidade mais, se você seguir a tabelinha para não pagar anuidade. Gostou? Segue a gente aí, dá um clique, dá um like, curta o nosso canal e compartilhe nossos vídeos dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.